Como foi determinado pela polícia militar, nas arquibancadas da graça só botafoguenses. Mas nem por isso a segurança relaxou. No primeiro tempo, jogo truncado. Muita marcação e faltas. Até que Thiago Chulapa fez boa jogada e tocou pra Ramon Zanardi abrir o placar. Genivaldo ainda tocou na bola antes de entrar, mas não teve jeito. Silêncio na graça. No início do segundo tempo, Ferreira caiu na área do 13. E era um tal de jogador do Botafogo pedindo pênalti e do 13 querendo amarelo por simulação. É, mas pro árbitro, nem uma coisa nem outra. O clássico fica tenso depois dessa falta de Doda. O meia do Belo levou amarelo. Falta agora pro Botafogo. Ferreira cobra na cabeça de Varley, que só desviou pra empatar. Um a um na graça. Chulapa obriga Genivaldo a trabalhar. A torcida do Belo fazia a festa e acreditava na virada. E quase que ela veio. Mas Beto salva na primeira. E leva a sorte na segunda. Mas não demorou muito pro apito final. Empate que adiou a classificação antecipada do Botafogo pra fase final do campeonato. Tchau.